Oi pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo aqui no canal. Hoje, meu pai vai estar apresentando um vaso lindíssimo, diferente, super colorido. Espero que vocês gostem. Vou estar passando aqui passo a passo para vocês de como foi feito, tá? Bem fácil, pessoal. Primeiramente, ele pega areia fina e mistura com a água para ela ficar um pouquinho mais grossa, né? Para a gente estar colocando aqui no nosso molde. Para quem estava perguntando, gente, a pretinha resolveu aparecer nesse vídeo, viu? Aí, seguindo aqui, ele está preparando a areia aqui. Já coloca aqui no nosso molde, tá? Que hoje vai ser um vaso médio. Vamos preencher, então, esse balde. É o primeiro passo, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Finalizando então a primeira etapa, que ele simplesmente colocou areia e viramos aqui para ficar o molde, logo em seguida ele vai estar fazendo a massa pessoal, olha aqui, ele coloca dois de areia e dois de cimento, tá bom? Nesse potinho aí que está na mão dele, ó, esse pote, tá? Dois de areia então e dois de cimento e vai acrescentando a água. Aqui ele vai querer uma massa bem líquida, então vocês vão ver aí na filmagem colocando bastante água, tá bom? E aí a gente vai estar colocando lá naquela areia, tá bom? Acompanha aí. E aí 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 É a pretinha dormindo aqui, ó, do nosso ladinho, né? Supervisionando tudo o que a gente está fazendo Preta Pretinha Ai que linda E aí 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 Tchau. 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 areia com a água esse foi o nosso projeto de hoje eu tenho certeza que vai ficar lindo aí no seu cantinho, viu? beijos na ponta do nariz até a próxima pessoal